Estamos de volta. Leitura Bíblica, Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 1 ao versículo 10. Paulo em Malta. Diz assim o nosso texto. Havendo escapado, então, souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E, havendo Paulo ajuntado uma grande quantidade de vídeis e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros, Certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo-lhe a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal, e eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto, de repente. Mas, tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um deus. E ali, próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por três dias. Repetindo, a partir do sete e ali, próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha. Por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou-nos benignamente por três dias. E aconteceu estar de cama enfermo de febres, e desenteria o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois isto, vieram também ter com ele os demais, que na ilha tinham enfermidades, e sararam. Preste atenção, e sararam. Foram curados, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. E Deus nos abençoe, vos abençoe, abençoe a todos grandemente. Tchau, tchau.